Boa tarde! A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, com muita saúde, com muita paz, bênçãos e vitórias. Que Deus abençoe as nossas vidas mais e mais, com muita saúde e bênçãos. Amém? Quero desejar a você que Deus te cubra de muitas bênçãos a sua vida e família. Vamos estar lendo a palavra. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Espero que esta palavra venha falar com você. Vou colocar aqui na tela a palavra de hoje para esta tarde, que está em Apocalipse capítulo 3, verso de número 6, que nos diz assim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Olha só que interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É importante lembrar que existem dois tipos de ouvidos. Você sabia disso? Existe o ouvido que nós temos aqui, o ouvido físico, a qual você escuta a minha voz. Você está escutando a minha voz com os seus ouvidos físicos. Mas existem os ouvidos espirituais. Esses são os dois tipos de ouvidos. Os ouvidos físicos e os ouvidos espirituais. Com os ouvidos espirituais nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Porque o Espírito de Deus fala aqui dentro, dentro da nossa alma. Lembrando, lembrando, que não é tudo que a gente sente significa ser a voz do Espírito Santo. Por isso precisamos discernir dentro dos nossos corações a voz do Espírito Santo. E aqui Apocalipse, capítulo 3, verso 6, está falando justamente sobre isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito de Deus. Por isso que esse Espírito está com E maiúsculo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses ouvidos aqui, que a palavra do Senhor está nos trazendo, é os ouvidos espirituais. Agora é importante lembrar, e eu quero dar aqui duas dicas, duas dicas importantíssimas para você. Duas dicas para você ouvir a voz do Espírito Santo. Essas dicas são infalíveis e são bíblicas. São duas dicas importantíssimas para você ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu coração, da sua alma. Primeira dica, oração. Oração é a primeira dica. Ore, converse com Deus. Fale com Deus. Pergunte para Deus. Apresente para Deus o que você sente. E entenda que a sua oração está sendo ouvida. É importante orar sem dúvidas. Orar com fé. Porque no momento que nós oramos, duvidando se Deus está nos ouvindo ou não, isso já cria um bloqueio entre Deus e nós. Então, quando nós vamos orar, temos que orar crendo 100%. Não é 99%. É 100%. Temos que crer que Deus está escutando a nossa oração. Então, o primeiro passo para ouvir a voz de Deus é orando. E na sua oração, por exemplo, você quer resolver um problema. Você está com dúvidas. Você quer uma solução. Você quer tomar uma decisão importante na sua vida. Na oração, diga para Deus. Deus, eu quero tomar essa decisão e que o Senhor fale comigo através dos teus sinais. Que o Senhor venha confirmar a tua vontade nessa situação. Entendeu? Você tem que dizer essas palavras para Deus. Senhor, mostra a tua vontade nessa situação. Me apresenta os sinais. É como os sinais de trânsito, né? Sinal vermelho, verde e amarelo. Sinal verde, pode passar. Sinal amarelo, tenha cuidado. Sinal vermelho, pare. Então, Deus nos dá o sinal. E isso vem por intermédio das nossas orações. Esta é a primeira dica. Oração. Segunda dica. A segunda dica que é tão importante como a primeira. É essa aqui. Estude a Bíblia. Medite na palavra. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma diferença entre meditar na palavra e ler a palavra. Porque ler, a gente lê qualquer coisa. Uma bula de remédio, um jornal. Ler, a gente lê qualquer coisa. Agora, meditar é diferente. Por isso que Salmo capítulo 1 fala, Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Medita de dia e de noite. Meditar significa refletir. Você lê e pensa sobre aquele versículo. Reflete sobre aquele versículo. Coloca dentro do seu coração, como disse o salmista, Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, meditar é diferente de ler. Meditar é você refletir na palavra. É você pensar sobre aquela palavra. Tentando compreendê-la de forma profunda. Isso é meditação da palavra. Eu vou ler um versículo aqui para você e vou te mostrar a importância de estudarmos, de meditar na palavra. Eu vou apresentar para você aqui essa importância. A Bíblia fala em João capítulo 14, verso 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Eu coloquei até de vermelho aqui. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só o que Jesus está dizendo em João 14, 26. Que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo fará o quê? Fará lembrar de tudo quanto Jesus tinha dito. E aonde nós podemos encontrar o que Jesus tinha dito? Nós podemos encontrar o que Jesus disse aqui, na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra, o Espírito do Senhor nos faz lembrar a palavra. Já aconteceu comigo várias vezes, eu precisar tomar uma decisão importante na minha vida e o Espírito de Deus me fazer lembrar da palavra que eu meditei. Eu estava precisando tomar uma decisão e o Espírito Santo me fez lembrar da palavra que eu meditei. E aquela palavra fez todo o sentido com aquela situação e mediante aquela situação eu alcancei vitória. Então é assim, oração e a meditação na palavra de Deus. Essas duas dicas são importantes para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Por que é tão importante ouvir a voz do Espírito Santo? Por causa disso aqui. Mateus 24, 11 nos diz assim, E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Repetindo, E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estamos vivendo nos últimos tempos e Jesus predisse que nos últimos tempos haveria muitos falsos profetas e enganariam a poucos? Não, enganariam a muitos. E existem muitas pessoas seguindo revelações da carne e se decepcionando porque não querem meditar na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo só pode nos lembrar daquilo que meditamos. O Espírito Santo só vai lembrar você e a mim aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Muitas pessoas não escutam a voz de Deus porque não amam a Bíblia e não meditam na palavra de Deus. Por isso o Espírito Santo não lembra a esta pessoa aquilo que ela meditou. Por quê? Porque ela não meditou na palavra. E eu torno a ler mais uma vez o texto bíblico. Em João 14, 26 O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus diz que é o Espírito Santo que nos traz a lembrança. A lembrança daquilo que aprendemos de Jesus. E aquilo que aprendemos de Jesus está na palavra de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Medite na palavra. Deus está em silêncio? Não. É a Bíblia de muitas pessoas que estão fechadas. Vou repetir de novo essa frase. Deus não está em silêncio. É a Bíblia de muitas pessoas que estão fechadas. E por isso o Espírito de Deus não consegue se comunicar com essas pessoas. Porque elas não meditam na palavra do Senhor. Antes seguem as visões falsificadas dos falsos profetas. Mateus 24, 11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lembre-se de uma coisa. Nem sempre o Espírito Santo vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Muitas das vezes o Espírito Santo vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Viu a diferença? Uma coisa é você ouvir o que você quer ouvir. E outra coisa é você ouvir aquilo que você precisa ouvir. Por exemplo correção a correção ela é uma coisa que não é tão atrativa e o Espírito Santo de Deus nos corrige. Aqueles que amam a palavra amam a correção de Deus. Aqueles que amam a palavra amam a correção de Deus. Por isso essas pessoas meditam na palavra. Então fica aí essa informação importante e valiosa para o seu coração e espero que esta palavra tenha aberto ainda mais os teus ouvidos espirituais para compreender os mistérios de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e nesse momento vamos orar ao Senhor. Deus na tua presença que estamos e queremos te pedir humildemente que o Senhor venha falar conosco em nossos corações nos ajuda Senhor a meditar na tua palavra nos ensina e nos ajuda a compreendermos as escrituras a compreendermos aquilo que o Senhor fala aos nossos corações através da palavra que nós possamos ter força para orar e buscar a tua presença queremos ouvir aquilo que precisamos e não apenas aquilo que desejamos ouvir queremos ouvir Senhor a tua voz através da tua palavra que é a verdadeira revelação a verdadeira profecia e que o Senhor não nos deixe ser enganados pelos falsos profetas e nós queremos te pedir que o Senhor nos livre de todo o mal que o Senhor venha guardar as nossas famílias guardar as nossas casas e guardar os nossos corações no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo no nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus que Deus abençoe a sua vida mais e mais às 15 horas estaremos aqui buscando a presença do Senhor a paz do Senhor Jesus que Deus te abençoe sempre